Artbox, olha, é direto da fábrica, você faz em 6 vezes sem juros e o box que você imagina aí no seu banheiro, você pode ligar, vai um orçamentista sem compromisso, é isso? Sem compromisso no local, leva todas as amostras. E lembrando, é loja de fábrica, aí você vai ter preço de fábrica, bem barato, certo? Bem barato. Vamos dar um exemplo, ó, pra quem quer só a parte frontal. Bom, box de 80 por 1,90 no vidro incolor, ele sai 6 vezes de 30 reais sem juros. 6 de 30 reais, gente, olha que bacana, tem gente que precisa de mais vidros, vamos dar um exemplo? Bom, 80 por 80 por 1,90, vidro incolor, 6 de 61 reais. 6 de 61, você vai ligar no 0800, ligue grátis, aí você vai pedir o orçamentista, vai ter um superpreço e é fábrica. Vamos mostrar mais modelos, aliás, tem todas as cores aqui, né? Todas as cores, acabamento, vidro, você pode escolher à vontade. Mais um exemplo, vamos falar do verde. Bom, box de 80 por 1,90 no vidro verde, 6 vezes de 36 reais. É só ligar 0800... 772-1513. E você pode conhecer o Showroom, o Showroom é a loja da fábrica onde você vai ter vários modelos. E olha, é sob medida, tá? Então você vai se livrar daquela cortininha, vai ficar super bacana, o box aí na sua casa, você vai ter Artbox. Ligue 0800... 772-1513. Ou o Showroom fica... Bom, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 34,3 em Cotia. Pra mais informações, você liga e o orçamentista é sem compromisso. Vale a pena, Artbox, né? Isso, a grife do seu banheiro. Em 6 vezes sem juros. Sem juros.